Pega o cabelo, tandaré no arreto, eu estou nascido, ela é boa do Júlio Mar Elis em que mandou a roda, lembra que foi com o red Em milhões de ninho, amado, é 10 do mundo, mesmo já é um bueninho Já vem cabexando na cidade até o braço de um buninho Morde o pê, sim, meu irmão Ele é um café do bicho, velho que se dá na verdade, aquele que chama Marreto Ele é um café do seu dedo, ela é um bao Conceitinho, miro que vai durar o braço individual É um taruba que vem na mão do André Machado É um taruba que vem na mão do André Machado Já que eu estou nascido, eu já me parizo Em cabexando, irmãozinho Aí vem o barreto velho, a gente toca a bala, o Cepa tomando a corda Na ponta do tempo é 10, é 10 e nem o Reginaldo Menezes E vem chegando o Reginaldo, o Rogério Machado Aí vem o Campeixão do garotinho, por um lado, o menino Eu sou o Edith Vidal, que chamamos, esse que mandou a corda O grande embaçado do seu Gabriel É o cara que tem que tirar pra casa, então, inclusive É a hora da verdade, agora não tem dois lenha, não tem O Gritis, aí vem o Campeixão do garotinho, por um lado, o moço da planilha 90 Eu sou o Edith Vidal, que chamamos, esse que mandou a corda, o grande laçado do seu Gabriel Vai lá meu galo, vem chegando o Nelson Pereira, vamos lá de um Nelson Garra, tem garra, tem garra, tá, olha o palo, o sorrago, será a tropilha, vai ganar Eu sou o Edith Vidal, que é nossa, o Edith Vidal, que errou, mas já é campeão, seu Nelson Já é campeão do laço, o patrão, seu Nelson Pereira Errou, tá fora de um dia, mas é campeão do laço, o patrão, seu Nelson Pereira Que representa a chilena de prata Eu sou o Edith Vidal, que é bom do menino, aí vem o Fabio Fonseca Aí vem o Antônio Teixeira, vai lá, garoto Aí vem o Edith Vidal, já vem vendendo pra ninguém Aí vem chegando o Regis Melo Pra cento e oito, meu gente Meu moço que vem tendo uma torta com o Becker Aí vem carochando, já fio da portão, já vem, Bruno e Gutiérrez Ela moriu, é nosso velho, tá indo vaguinho Reclamado o Clem, meu pelo que desceu Aí nem o Tarumane, a cento e dezessete Eu moro e do Gutiérrez, eu cheio do meu mal É a cento individual, eu vou balançar Eu não vou bem, depois dessa volta, segura o brett Vamos ao desempate nas equipes Atenção, os homens que estão no individual, estão nas equipes também Vou voltando rapidamente Tá, olha o Beto Becker Está fora do palo, meu irmão Aí mandou na cor, eu moço do Oion, só tá laçado Tá laçado o menino, já vem agora E me suscitei, o Marcelo Garcia É o último homem que vem no individual É 20, o senhor do Brasil É o cabelo negro, mandou a corda pra mim É 10, é 10, é 10 Toque, manda, toque, manda Já vem dentro do menino, já mandou a corda, manda Aí tem uma perna na armada do Vinícius Seu, dá pra fora Enfim, o Marcelo Garcia Eu moço que mandou a corda, o menino, tá mandando o Marcelo Tá? Tá? Tá?